Um colégio estadual de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e três colorados que são empresários. O que isso tem a ver? Esse pátio totalmente revitalizado. Os jovens empreendedores criaram o projeto Mãos à Dobra, a cada produto vendido da sua empresa, um real era doado. Mas para sair do papel, as 900 crianças do colégio foram incentivadas a botar a mão na massa e criar produtos para serem comercializados. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Esse é o nosso primeiro evento, a gente ficou quase um pouco mais de meio ano juntando, arrecadando grana para esse projeto, e a gente sempre teve vontade de ajudar alguma escola da região. E aí, essa escola aqui, especificamente, a escola tem mais alunos, mais de 900 alunos na cidade, e a gente fez com que as crianças escolhessem o que elas queriam fazer de novo aqui, e elas escolheram o pátio, por isso que a gente está reformando o pátio hoje. E o que vocês fizeram nessa história das carteiras, de vender, de mobilizar as crianças também na participação desse projeto? Bom, como a galera, a gente veio aqui e perguntou o que eles queriam melhorar na escola, eles falaram que queriam melhorar o pátio, a gente veio até aqui de novo, na metade do ano passado, pediu para eles fazerem os desenhos para desenhar a carteira mais legal de todos os tempos. E aí foram 85 desenhos, a gente selecionou 10, e vendeu as carteiras estampadas com esses desenhos no site, e aí todo o lucro dessas carteiras também veio para o projeto. Como é que é essa carteira? Tem uma aí? Tem uma aqui, tem uma aqui para mostrar, gosto muito de usar. Esse é um desenho que uma criança fez, a gente escaneou e transformou em carteira, inclusive está aqui, carteirinha de sócio, né? Sócio do Internacional, e todo mundo na dobra é colorado. Exato, na verdade os três fundadores da dobra são colorados, e na verdade eu, Gui e o Augusto são meus primos, a gente vai desde pequeno no estádio. Como é que uma empresa faz para pensar nisso? É porque também causa um impacto para a empresa. Claro, claro, mas o mais legal é que a gente se coloca, a gente coloca sempre o lucro como consequência. Nosso objetivo final é causar um impacto na sociedade, causar uma mudança. Como é que foi para o senhor ver hoje a carinha de alegria das crianças ao chegarem e ter a abertura oficial desse espaço? Nós estamos muito felizes nesse dia de hoje, e tantos parceiros, parceiros como nós tivemos hoje aqui, entre eles o Internacional, nosso Clube do Coração, eu acho que é extremamente importante isso. Para nós, como escola, como educadores, isso não tem preço. O Clube do Povo não podia ficar de fora dessa grande festa. O Saci, o ex-atleta Irã, o ônibus do clube e a diretoria feminina do Inter levaram ainda mais alegria para o evento. Valeu, pessoal, parabéns, uma baita inspiração para muita gente. Uma prova, mais uma prova, que não é só futebol. É o que mais? É impacto positivo. Boa, e tu? Já vestiu a tua camisa e foi fazer a tua boa ação? Música Legenda Adriana Zanotto